Era jogo de vida ou morte para o Araguaia? Era o jogo da classificação para o Mansur? No fim das contas, era jogo decisivo para as duas equipes. E só isso bastou para que o professor do Mansur levasse um puxão de orelha da arbitragem e para que o comandante do Araguaia se descabelasse à beira do gramado. Nesse último caso, fica ainda mais fácil de explicar, é porque com a bola rolando, o jogo foi todinho do Mansur. E começou com Éder, ele colocou velocidade na lateral esquerda e cruzou na área para Jonin, finalizar nas mãos do goleirão Axiel. Na repetição da jogada, Éder apenas inverteu o lado e o finalizador, Fabinho, fez o primeiro do Mansur. Robertinho aproveitou para ver se Axiel estava mesmo ligado no jogo e fez o arqueiro se esticar. O Araguaia tentou na cobrança de falta, mas não levou perigo. No segundo tempo, os dois times apenas trocaram de lado, porque a pressão continuou sendo do Mansur, tanto que na sobra, Barata fez o segundo para o visitante. Ele de novo, na bola parada, quase ampliou. E como não gosta de desperdiçar oportunidades, a próxima não passou. Ou melhor, passou, só que para o gol. 3 a 0, Mansur. Provando o melhor ataque da temporada, Brás fez o quarto. E minutos depois, o quinto do Mansur. Fim de jogo, Araguaia 0, Mansur 5. Fomos garfados pela arbitragem, né? Acho que muitas coisas aconteciam que se fosse para eles ele tinha dado. A gente luta, gasta um dinheirão, pega a equipe, tenta ganhar o jogo, perdemos dentro de bola. Não estou reclamando do Mansur, o Mansur mereceu todos os méritos. Jogou, foi bem, ganhou com o jogo decente, mas eu acho errado esse objetivo de profissional, fazer esse tipo de coisa, né? Infelizmente, é fazer o quê? A gente perdeu, perdeu jogando, então não posso culpar. O que é parabenizar o Mansur pelo resultado, eles foram superior a nós, parabéns mesmo. Mas algumas jogadas, você sabe que acaba atrapalhando, tirando a motivação dos atletas aí, entendeu? Graças a Deus, ninguém do nosso time perdeu a cabeça, não fez nem uma besteira. É isso aí. Eu quero deixar aqui bem claro que o Mansur veio para jogar bola. O Mansur veio para abafar a saída de bola do Shopping Park. A gente sabia que era um jogo da nossa classificação. E o jogador nosso tem muita qualidade. Todos os jogadores são de primeira divisão. E a gente veio com o propósito de abafar a saída de bola, não deixar o time do Shopping Park sair para jogar. E deu certo, a gente jogou o tempo inteiro em cima. Eu meiei o campo da metade para cima deles. E só podia sair 5 a 0 para nós hoje aqui. Não tinha outro resultado, porque eu vim para jogar. E o jogador, tudo de primeira divisão, tudo com muita qualidade. A proposta do Mansur é chegar na primeira divisão. E a gente está a caminho disso aí. E eu quero deixar aqui bem claro que eu não concordo com as palavras do treinador do Shopping Park. Porque se fosse 1 a 0, até tudo bem, a arbitragem podia estar incluído. Mas foi 5 a 0.